Arapuá é uma pequena cidade de Minas Gerais localizada na região de Patos de Minas. Sua população é de mais ou menos 3 mil habitantes. A cidade é muito conhecida pela produção agrícola, com destaque na produção do milho, feijão, soja e sorgo. Em termos de turismo, Arapuá não possui muitas atrações turísticas, mas é possível encontrar alguns pontos interessantes na cidade, como a Igreja Matriz de São Sebastião, construído no estilo barroco, a Capela de São Sebastião e a Cachoeira do Bong, que fica próximo à cidade e é bastante visitada pelos moradores locais e turistas. Além disso, a região de Arapuá é cercada por belas paisagens naturais e áreas de preservação ambiental, como a Serra do Salitre e a Reserva Biológica do Cerrado. A cidade também é conhecida pela tranquilidade e simplicidade do seu povo, o que pode ser um atrativo para aqueles que buscam um contato mais próximo com a cultura e tradições do interior de Minas Gerais. Alguma das características que pode contribuir para a qualidade de vida de Arapuá inclui a tranquilidade e a segurança da cidade, ou acesso a serviços básicos de saúde e educação, uma natureza presente na região e a simplicidade na vida no campo. Você conhece Arapuá? Quer conhecer? Deixe aqui nos comentários e bora curtir um pouco das belezas desta linda cidade. Não se esquece, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri